shg token e aí galera do YouTube tudo bem com vocês Anderson Oliveira do canal ações e moedas já vamos aqui buscar mais conteúdo para vocês já pegando também o amigo aqui Eliseu custódio falando shg token um dólar então já vamos observar aqui como está a movimentação dela este dia e você já se inscreveu no canal ações e moedas quer bom conteúdo inscreva-se agora já clique no sininho para receber rapidamente nossas postagens e já dê o seu like também motivando o canal já temos aqui ó shg a shib generating que vem em movimento de seu ranqueamento hoje três mil quinhentos e cinco você vê comigo também ó pressão vendedora no mercado que no negativo 5.87 por cento você vê também o ticketing 0.40 41 38 então é legal que você possa estar vendo toda a parte voltada ao mercado financeiro como está reagindo também focado no final do ano na parte macro e também conciliando a parte do desenvolvedor de shg token o que vem trazendo de informações novas sabemos aí da parte dos games também e aqui ó volume vem hoje em 24 horas 2.42 por cento negativo temos aqui ó para compartilhar com vocês o que o pessoal vem pensando a respeito então de shg movimentações aí aqui ó trazendo euforia ou não do pessoal já aqui ó sempre o pessoal da comunidade do shg já falando que shg em compromisso com a comunidade cumpriremos nossa segunda meta trazendo já aqui então a notícia da segunda listagem e já vem aqui também da possível terceira logo abaixo logo eles novamente shg estamos no caminho certo holders vindo outras listagens então já coloque nos comentários se você está participando de toda essa movimentação da criptomoeda shg token para que mais pessoas possam estar estudando conhecendo esse projeto e observando se faz jus então o seu risco retorno para as suas carteiras você vê comigo aqui ó twitter desse pessoal que vem rapidamente já posicionando tudo o que acontece para sua comunidade então temos aqui ó informações para passar para vocês referente então shib oficial será listado então no p2b shg é um game token com ecossistema contendo então swap o farm steak o borne total então automatização nft marketplace e o game também plate form então já coloca aqui quais são as suas expectativas com todos esses pontos aqui citados por esse pessoal desenvolvedor desse projeto se será entregue tudo no tempo previsto para que a gente possa sim estar alerta não vamos aí só observando o mercado temos sim que ver se está tudo correto você tem comigo aqui também ó para passar rapidamente para vocês cotação deste dia onde vem mostrando toda aquela parte de correção que já falamos para vocês aqui ó vídeos anteriores o mercado corrigiu lateralizou nova correção agora então é legal que você possa estar vendo toda a movimentação de volume ó que até o momento vem baixo nesses dias reflexo e também de toda a parte macro mas tendo bitcoin já buscando 20 mil dólares então é atenção para que todos os amigos do canal ações e moedas possam estar vendo refletindo melhor a respeito de suas criptomoedas então amigos um vídeo bem rápido com muita informação para que você possa saber toda a movimentação desses dias de shg token a shib generate obrigado pela parceria de vocês logo mais voltamos e aí e aí e aí e aí Obrigado.